Levanta-te, levanta-te Senhor Levanta-te, levanta-te Senhor Quero ouvir você, levanta-te Levanta-te, levanta-te Senhor Levanta-te, levanta-te Senhor Juntos saiam, saiam diante de Ti Teus inimigos, teus inimigos Se despecem diante de Ti Todos aqueles, todos aqueles que aborrecem Tua presença Quero ver agora, levanta-te Levanta-te, levanta-te Senhor Levanta-te, levanta-te Senhor Mais uma vez Levanta-te, levanta-te Senhor Levanta-te, levanta-te Senhor Saiam Saiam diante de Ti Teus inimigos, teus inimigos Se despecem diante de Ti Todos aqueles que aborrecem Tua presença Tua presença reinará Tua presença reinará Sobre o quê? Sobre todo o império Tua presença reinará Governará Governará Sobre todos os principais E agora no poder de Jesus Cristo E na autoridade da igreja Pelo poder da misericórdia do Senhor Espírito de demor Saiam! Espírito de maldição Saiam! Espírito de rancor Saiam! Espírito de divisão Saiam! Saiam! Espírito de enfermidade Saiam! Espírito de rebelião Saiam! Espírito de moralidade Força! Saiam! Espírito de confusão Saiam! Tua presença reinará Sobre o quê? Sobre todo o império Tua presença reinará Governará Governará Sobre todos os principais O poder do nome de Jesus No poder dele Eu quero ouvir Espírito de perversão Saiam! Espírito de ambição Saiam! Espírito profanador Saiam! Espírito de vaidade Saiam! Espírito de murmuração Saiam! Espírito de condensação Saiam! Espírito de moralidade Saiam! Espírito de confusão Saiam! Por quê? Tua presença reinará Reina Jesus! Sobre todo o império Tua presença reinará Governará Sobre todos os principais Vem o Senhor Vem o Senhor Vem o Senhor Marchando-se Sem o excesso do poderoso Sua glória será Vista em toda terra Vamos cantar Vamos cantar Vem o cantar Quero ouvir! Glória a Deus! Vencerá! 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 E o nosso general é Cristo Seguimos! Seguimos! Seguimos os seus passos Vem o inimigo Vem o inimigo Vem o inimigo Vem o inimigo Vos existirá Com o Messias Com o Messias Marchando-se Em sua mão A chave da vitória A chave da vitória E nos leva a construir A terra Provincial Quero ouvir você Pra ele Vamos cantar Vem o cantar Vem o cantar Vem o cantar Força! Vencerá! Vem o cantar Toda arma Vem o cantar 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 E o nosso general é Cristo Seguimos! Seguimos os seus passos Vem o inimigo Vem o inimigo Vem o cantar 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 Aaaaaah